E aí, contou os peritos que vai ser meu Deus. Passava um momento de febreza, Tinha peça mil esforços de pregar. Chou-me uma gai para eu e dei pânico, meu ninho. Vai dar uma assembleia e via missão. E pregar meu cão que tá pregá-vi. E tanto o cão tem uma alfadeira na missão. Não fosse um treco de meu fís. E eu nem me rebe com quão quão? Não é, ela tem até não e chegada. Não é, ela tem que virs, rencionei, e casais! E eu fico de modo que vai estar e a me amura attorney com a anderen, EU, eu não tenho medo utilizar. E eu, peão, mil tem até não, é menos tenho cuidado. Você é muito melhor que vai estar hoje. E eu te dou meu, e se eu me peço já dico, elu besteira wingóis me deixou. O postão vai pra xã vai calar seu massacxei, e não há nem dito o que eu me tire a parte dele. Vai pra xar e isso me exotrou um pouco da vermelha! Meu Deus! O que é isso? Sempre que a gente não fregou! Queremos ver isso!